Música Fala galera, Arati aqui, beleza? Eu não consegui trazer vídeos pra vocês por conta de um problema que tive aqui na minha máquina Estava dando tela azul, um conflito louco aqui no espelhamento E alguns vídeos eu acabei tendo que fazer pra vocês aí diretamente no smartphone Mas aí até passar pro computador, editar e tudo mais Eu tava tendo alguns problemas aqui Que tive que limpar um monte de coisa na máquina Pra poder conseguir fazer essa edição e trazer pra vocês esse vídeo Esse vídeo aqui já faz parte aí da linha vermelha Do caminho curto no LOL Eu já postei todos os vídeos dessa linha Amanhã vamos estar criando a playlist da linha curta Na verdade a playlist vai ser criada exatamente Todas as linhas do LOL Será criada uma playlist onde vai ter todas as lutas Se conseguir postar lutas todas solos Que é lógico que não vai ser possível Vai ser impossível porque tem alguns campeões que não é possível solar E tem algumas lutas que vou postar somente os finais mesmo Somente derrubando o campeão Só pra que você, caso tenha interesse aí de ver qual campeão que você vai encontrar Quais linhas, quais são as dificuldades Eu vou estar falando por alto mais ou menos E o custo aproximado em reviver pra derrubar aquele campeão É lógico que, é meio que ilógico dizer pra você Você vai gastar X reviver aqui porque não é assim que funciona Isso vai depender da sua jogabilidade, do seu dispositivo O momento também Que tem horas que o game tá bem interessante Parece que não tá roubando tanto Porque tem vezes que o maestro mesmo tá roubado É difícil derrubar o maestro com 2, 3 reviver Já chegou a situação de conseguir derrubar o maestro com 2 reviver Só que é quase impossível isso acontecer com a frequência Tipo uma semana acontecer duas vezes isso É muito raro Isso aí me aconteceu pra ser sincero uma vez só Que deu pra derrubar ele Que não vem roubando O resto sempre é surto de poder Quando não é surto de poder, regeneração E por aí vai Essa linha aqui que é a linha curta E a linha vermelha Eu tô falando a linha curta e também especificando a cor Porque tem um mapa 2.0 aí Que tem alguns players que utilizam esse mapa aí Beleza? Eu não vou dizer que indico o mapa Mas eu ainda utilizo o mapa antigo Tá? Porque o LoL tem alguns caminhos Que se você tentar pegar Dependendo dos campeões E dos campeões que você esteja levando no momento Cara, tu vai gastar horrores Então, sabendo disso Eu faço algumas voltas Digamos assim Se o player tiver intuito de fechar o LoL 100% É lógico que eu faço a linha E especifico pra ele Olha Eu fiz a linha X Na sua conta E peguei Entrei pela linha tal E saí na linha X Beleza? Ou seja, ele já tá ciente disso Mas se ele for fechando a linha Uma linha por mês Ou a cada dois meses Enfim Ele não se perde de onde De como foi feito o LoL dele Tá? Porque assim Digamos que eu tenha que passar por dois campeões pedreira Eu evito isso Tá? Ou seja, passo por um campeão pedreira Depois passo por outro E não pegam a linha só Pancada De uma só vez Assim Pra fazer com que o player também Não gaste horrores Tá? E assim a gente fica na faixa aí Das linhas Entre Entre 2K e meio 3 e meio 4 4 E 700 Abaixo Isso também eu tô falando De acordo O LoL Que você tenha disponível Tá? Se for um LoL de 5 estrelas O custo tende a cair bastante Em torno Dependendo da conta 27K De 27K a 29K Dá pra fechar O LoL Full Lembrando Não se aplica A todas as contas Tá? Não estou generalizando Porque o LoL Full Não depende só do Lord Tá? Você vai derrubar o Abominável E você vai precisar de um campeão top aí Pra derrubar Derrubá-lo Eu já tenho o vídeo pronto aqui Derrubando o Abominável Na minha conta E levei a Capitã Marvel E a luta foi longa Tá? Mais de meia hora Pra derrubar O Abominável Com a Capitã Marvel Tá? E... O vídeo vai... Vai tá longo Eu vou postar pra vocês Eu espero que vocês Possa acompanhar Pra vocês terem ideia De como que é Uma luta lá Principalmente contra um campeão Como o Abominável Que... Não é um campeão difícil Mas tem um campeão É um campeão que... Com bastante ataque Que se você errar um aparar aí E levar uma sequência É caixão Tá? Então eu vou postar o vídeo Na íntegra pra vocês Beleza? Então aguardem aí Então eu vou fechar Essa linha aqui Pra vocês Como eu mencionei É a linha curta A linha vermelha No mapa antigo Amanhã eu já vou estar Criando a playlist Pra vocês E já vou deixar Todos os vídeos listados Nessa playlist Tá? E pretendo fazer A playlist De todas as linhas do LOL Assim você terá Uma ideia Melhor aí De quando você tentar Quando você for fazer O seu LOL Você pode ir lá no canal Verificar a linha tal E ver lá as lutas Tá? Campeão X Se você vai ter uma ideia De como que é Eu vou falar por alto Quanto que você gastaria Mas é meio que Audácia dizer Que você gastaria X Reviver em tal campeão Não é bem assim que funciona Só vou falar mais ou menos A dificuldade E o resto fica por conta Da sua jogabilidade Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado Eu vou trazer mais Outros vídeos que estão aqui Já meio que pronto E vou só tentar postar pra vocês Porque a agenda Deu uma folga aqui Um pouquinho E vou estar postando Mesmo trabalhando Postando pra vocês os vídeos E é lógico que a minha internet Agora parece que começou Dar uma amenizada aqui E parou de cair um pouco E vou postar pra vocês Os vídeos aí Tá bom? Eu vou ficar por aqui Se você gostou Não esqueça Deixa aquele like Pra ajudar o canal Tá bom? Eu agradeço de coração Eu postei alguns vídeos Essa semana aí Pra vocês aí Solicitei aquele like Bastante inscritos aí Deu aquela moral O canal deu Quando você deixa aquele like Eu posso acompanhar Aqui no AdSense Que o canal Dá aquela 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 alavancada Ou seja Isso aí Ajuda demais o canal Tá bom? Então Lembrando Se você gostou Se você gostou Se você não gostou Se caso Não gostei da luta Não Não gostei do vídeo Vou dar um dislike Se você quiser dar um dislike É lógico É tua opção Mas se possível Deixe um comentário Do porquê Porque eu acho Que não faz sentido Você deixar um dislike No vídeo Sem deixar o comentário Do porquê Porque se foi algum erro Se eu ofendi alguém Eu acho que Mereço pelo menos O benefício Da dúvida De você deixar o comentário Eu vou responder Se foi um erro Eu vou tentar corrigir Pra da próxima vez Não cometer o mesmo erro Tá bom? Eu vou ficar por aqui E até o próximo vídeo Tchau, tchau